Data marcada, será em janeiro o começo da guerra entre Ucrânia e Rússia, segundo o chefe da inteligência ucraniana. Mas por que ele disse isso? Qual a importância de Dombás para os russos? E como essa declaração dada a uma rede de TV repercutiu pelo mundo? É o que você vai saber se ficar até o final desse vídeo. Mas antes já sabe, se não estiver inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações, pois isso ajuda e muito no crescimento do nosso canal. Temos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão todos na descrição. Uma informação importante que deixou o mundo em alerta. Se trata da declaração do chefe da inteligência da Ucrânia, o general brigadeiro Kirill Budanov que disse que a Rússia está preparada para invadir o seu país até o final de janeiro e começo de fevereiro. Mas como o mundo reagiu a essa declaração e como seria essa invasão? Os Estados Unidos reagiram dizendo que considera enviar mais armas para a Ucrânia, à medida que cresce os temores sobre uma possível invasão russa. O governo Biden não descarta enviar conselheiros militares, assim como mais armamentos e equipamentos militares. A Rússia tem hoje um efetivo aproximado de 92 mil soldados próximos à fronteira com a Ucrânia e esses estariam prontos a entrarem em combate assim que acionados. Biden estuda enviar um pacote de defesa para a Ucrânia, que inclui sistema de mísseis antitanque Javeli e sistemas de defesa antiaérea Stinger. Também estudam enviar helicópteros de fabricação russa Mi-17 deixados para trás no Afeganistão, comprados pelos próprios norte-americanos para o exército afegão. Além disso, o governo norte-americano estuda juntamente com aliados europeus um novo pacote de sanções contra a Rússia caso os russos resolvam invadir a Ucrânia. Enviar mais armas e equipamentos militares à Ucrânia, incluindo até mesmo helicópteros de fabricação russa, pode aumentar ainda mais as tensões e isso pode ser visto pela Rússia como uma grande escalada. Mas por que Dombás é tão importante para a Rússia? Assim como na Crimeia, na região de Dombás mora uma grande maioria de pessoas de etnia russa, que falam o idioma russo como sendo o principal idioma. Sendo assim, são considerados povo russo. Quando começou a escalada de conflitos em 2014, os ucranianos invadiram vilas em Dombás, massacrando a população civil que inclui mulheres e crianças, segundo os próprios russos. Recentemente os russos enviaram para Dombás caminhões e mais caminhões carregados de ajuda humanitária. Por aí já dá para você ter uma ideia de quanto Dombás é importante para os russos. Mas como seria esse ataque russo à Ucrânia em janeiro? Segundo o chefe de inteligência da Ucrânia, será um ataque sem igual, jamais visto desde que o conflito começou em 2014. Segundo ele, o ataque começará com uma barragem destruidora de fogo de artilharia, seguido por um devastador ataque aéreo, com tropas aerotransportadas se infiltrando no terreno, tudo isso a partir de Dombás. Uma outra frente começará o seu avanço a partir da Bielorrússia. Ainda segundo o chefe da inteligência ucraniana, os russos realizaram esse tipo de operação no exercício Zapad 2021 onde desembarcaram nada mais nada menos do que 3.500 homens no terreno num curto espaço de tempo. Mesmo com todo esse poderio russo, o chefe ucraniano disse que esse país está preparado para a guerra e que as forças armadas ucranianas não agirão de forma passiva como aconteceu na anexação da Crimeia. Mas é você? Acredita mesmo que os russos vão atacar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri